Olá pessoal, como é que vocês estão? Já estamos aqui na filha de gado de Campo Grande Alagoas para fazer mais uma pesquisa de preço ateixada para vocês. Aqui é onde tem preço bom e qualidade, é aqui na filha de gado de Campo Grande Alagoas. Alô, Paulo Odica, a Odica que cuida da sua visão, uma das melhores da cidade de Campo Grande Alagoas e geral do poceano. Se tiver precisando de consulta de vício e de óculos, já sabe onde encontrar na Paulo Odica, pessoal. Com melhores preços e qualidade, chama na bota e manda boi, vai descendo e trabalhando. E hoje vou mandar um alô para o nosso amigo Eduardo Santos, lá de Salvador. O homem é testado. Alô, professor Salgadinho, tamo junto, meu amigo. E é isso aí, chama na bota e manda boi, segue o vídeo, segue para a pesquisa de preço de gado. Olha, pessoal, coisa primeira de luxo. Oi? Eita, agora é boiada, é testada. Aqui é coisa isto, olha. Primeira qualidade. Olha, será que é top? É isso, tem o pessoal aí, boiada primeira de luxo. O senhor está pedindo a comida um pelo outro? 2.500. Olha, pessoal, 2.500. Aqui é o lugar de comprar gado bom e preço bom. A 2.500. Um pelo outro. Vem para cá, compra coisa extra. Gado de primeira. Olha, agora aqui é top esse lotezinho. Quem tiver dinheiro, vem para cá, porque coisa boa tem, olha. Eita, coisa primeira de lenha, menino. Chama na bota e manda boi. Quem não for inscrito no meu canal, se inscreva, curta e compartilhe. O pessoal aí que tiver pontos comerciais e loja, que tiver interesse de divulgar através do canal A Vida no Sítio, é só entrar em contato através do Instagram aí, A Vida no Sítio, que a gente fecha a parceria, beleza? Olha, pessoal, o lugar que tem gado bom e extra aqui, olha. O rado Fábio, de nossa amiga aqui. Olha lá, olha. Olha, vai vendo. Bota aí o que é menor mesmo. Vai vendo. Vai, roda aí para nós ir vendo mesmo. Seis bezerra e um bezerro. Seis bezerra? Seis bezerra e um bezerro. E um bezerro, olha. As três maiores, as três brancas, olha. E o preço? O preço aí, as seis menores, as dois e duzentos, as três maiores, as quatro mil, e o bezerro é dois e quatrocentos. Dois e quatrocentos, esse bezerro, presta? É, um bezerro, olha. Olha, só, dois e quatrocentos. Dois e quatrocentos, o bezerrão aí, olha. Tem preço, quase preço. Quanto é só essa aqui, que é mais manso? Só essa aqui, que é mais manso, eu vendo por dois mil e cinquenta, olha. Rapaz, aqui é promoção de todo jeito. Chega no carnaval, é promoção. Final do ano é promoção. Eita, os homens desenrolados, dá bom. E essas maiores, tu vendo por quanto? Essas maiores, eu vendo por oito mil e as três, olha. Oito mil e as três? Nossa senhora, três mil e oito, olha. Agora é grande, olha. Olha o tamanho da próxima. Ei, estroia. Para fazer três vacas boas, para parar de fazer o bom. Ei. Olha, olha, olha. Olha, uma, duas, três. Não está fazendo aí, você é de boi puro. Ah, é três grandona, né? As três maiores, pode ser maior. Filho de boi puro, hein? É, filho de boi puro. Olha, pessoal, filho de boi puro. Filho de boi puro. Olha aqui. Olha, o nosso amigo é de volta ali, olhando a propaganda. Olhando a propaganda do filho. É, zé, não? Olha, preço bom até aqui no currado de gado do Fábio Vaqueiro. Como é o nome do teu primo ali? Josias Vaqueiro. Josias Vaqueiro, olha. Esse homem está tudo desenrolado aqui, viu? Chegar aqui. Olha o outro aqui desenrolado, olha. Brinque? Aqui é potência, viu? Quer mandar um alô para alguém? Seu amigo, seu primo Vinícius lá de São Paulo estava comentando nos vídeos ontem. Deixa o Matheus aí um alô aí, meu primo aí que foi para São Paulo. Eita, chama na bota, Vinícius. Olha os caras aqui. Vem pra cá vender gado, Vinícius, olha. Os caras aqui estão com boiada topada e atestada. Valeu, meus amigos. Valeu, Fábio. Teu obrigado, boa renda. Fica com Deus. Olha, já estamos aqui no currado do nosso amigo Edivaldo e Hernandes, viu? Olha. A boiada aqui dos homens. Tudo neloro aqui, olha. Olha lá o nosso amigo Edivaldo, olha. O homem é atestado, viu? Tem quantas aí, Edivaldo? Vinte. Vinte? Lotinho de vinte aí, ó. Boa primeira de linha, aí, ó. Olha. Agora é top, viu? Tá pedindo a coma aí uma pela outra. Poxa, tá barato assim. Dois mil cento e cinquenta, olha. Tem umas grandes, olha. A dois mil cento e cinquenta. Hoje vem queima de estoque. Olha aí, ó. Queima de estoque é aqui no currado do Hernandes do nosso amigo Edivaldo. Aqui o pessoal tem preço bom e qualidade. Vem pra cá, pra Campo Grande. E amanhã eles estão em São Sebastião. Vendendo gado. Os homens diferenciados. Olha. Valeu, meu amigo. Te obrigado por a zenda. Se não dá, se não dá, deixa. É tudo marco, Edivaldo? 15 bezerro marco. Olha, tudo marco, pessoal. 15 bezerro marco aí, ó. Primeiro é de luxo. Quem tem banho aqui. Nossa amiga Edivaldo é só coisa aí, você viu? Olha a moleza. E esse aqui chega e tá cochilando, né? É manso isso. Agora tem um ali que é meio estressado. Tá pedindo a como? A dois setecentos. Dois setecentos. A dois mil e setecentos, pessoal. Um pelo outro. Primeira de luxo é aqui, olha. Cada garrotão extra. Olha. Mamilado. Pegar em cima da grada. Tá um peste. Olha. Os vaqueiros, olha. Os vaqueiros mirim. É comprador de gado. É tudo aqui, olha. O pernambucano. É ali o pernambucano rei de guerra. Vamos é diferenciado. Olha, pessoal. Aqui parece que é bravo. Porque me pega até aqui em cima da seca. Ixi, maria. Olha. Ihu. Chama, filha bela. Amor. Valeu, amiga de onde? Olha, de dois e cem acima tem, olha. Primeira de luxo. Nosso amigo José André. É José André, né? Não, é Carlos André. Carlos André. Nosso amigo Carlos André. Olha. Coisa boa testada. Dois e cem acima tem dois e cem acima. Não tem dois e cem acima. Nem vendo por menos. Aí tá saindo dois e cem acima. Dois e cem acima. Dois e cem acima. Se for dois e cem acima. Não foi dois e cem acima. Coisa boa testada. Ele só não gosta disso aí na gravação. Mas a gente tá mostrando de vez em quando. Olha aí pessoal. Coisa boa. Por isso aqui tá bom. Vamos pro próximo. Tá negociando ele. Olha pessoal. Já chegamos aqui no quadro. Nossa amiga Edilson. Será que tem coisa boa aqui? Ixi Maria do céu. Olha. Agora aqui. Ele vem com uma garrotada top. Bizerrada. Primeiro de uxo. Aí é diferenciado. É de Sergipe. É disso de Sergipe. Por real do colega. É o Edilson. É o maior compadão de gado. E é. Hoje é de torcer. Tocou o testé do leite. E hoje veio o samba. Só comprar. Vender nada. Vender leite. Tenté. Quem tiver. É. Acabou. É de 25 litros. Traga pro testé do leite. Eita pera. Você. Você já viu falar da cidade do Porto Alto Colégio? Já viu falar do prefeito Matuto. Que mais trabalha em Porto Alto Colégio? Não. Que é ele lá. E é. 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 O maior prefeito do estado de Alagoas. Como é o nome? Como é o nome dele? Alto Popular. Venda trota do Vila. Ih. É rapaz. E o preço da boiada? 2.300. 2.300. 2.400. É nada. É o meu padre. Oxi. E é brequefade, é? Olha aí, ó. Agora é peixe. Top de linha, é? Uma pela outra, é, Cotis. Uma pela outra, senhor. Venda como? 2.400. 2.400. Uma pela outra, aí, ó. Ainda tem conversa. Ainda tem conversinha. Eita. Valeu, Adilson. Que obrigado. Boa venda, meu amigo. Fica topado. É, pessoal. Já chegamos no lugar desse nosso amigo testado, olha. Olha, olha. Olha, de primeira de luxo, olha. Eita, duas top. Cê é desenrolado. Olha, olha. Ah, como tu tá se pedindo? Rapaz, a 2.550, tá aqui pra vender. 2.550, meu senhor. São três, seis, sete. Sete garrotas, olha. A 2.000. Ei, agora é grande, né, rapaz? Não tá se pressionando. Não dá roupa pela rota aí, ó. Tá bichona grande, rapaz. É isto, viu? Seu gadinho é este. Nunca mais cê tinha vindo, né, né? Quanto erra a égua? 2.500. Ximari, agora que vende tudo. Só não vende o vaqueiro, rapaz. Só não vende o vaqueiro, rapaz. Vende tudo. E o teté do gato se vende. Valeu, amigo. Muito obrigado, vende. Eita, vem pra cá, diz o número. Já esqueci do número do cara. 8, 2. 9, 8, 1. 44. É isso aí, falar com nosso amigo Rodrigo. Falar com o Rodrigo das meninas. Ó, o Bilbao já tá por aqui, o Bilbao. Não vai filmar o gato dele. É, ó. Ó os bois dele ali, ó. Tá se piquendo com o Bilbao. Aí tem os bois. Já eu filmado aqui mesmo. 5, quanta? 5.350. Eu vou entrar aí pra dentro, quem não tá? Olha, só aí, olha. A lua. Olha, 2.350. Eita, 5.350, né? 5.350 esses bois, pessoal, olha. Mas já tem um precinho ainda, olha. E olha, topa esse vermelhão aqui, olha. Eita, mas é brabo que é um vídeo. Esse é extra. A boiada aqui do Bilbao é extra. Como é teu nome lá? Rafael. Família do Bilbao. É, parceiro. Olha aqui, o nosso amigo Rafael é atestado. Valeu, homem. Quer deixar um pra contato? Ou só na feira? Só na feira. Só na feira, menino. Vem pra cá comprar coisa boa. Aqui tem coisa boa de qualidade. Valeu. Olha aí, pessoal. Coisa boa. Vocês não viram aí por 14 mil reais. Olha, primeira de luxo, olha. Agora é boa, não é extra, viu? Diferente das iguais, hein? Tem quantas arrobas mais ou menos, sabe? Senta. Senta? Olha. A base de seta arroba aí, pessoal, olha. Agora também é legítimo, né? É puro, é? É um gado de luxo aí. O gado de primeira de luxo aí, ó. Do nosso amigo aí, ó. Vem de onde esse gado? São Sebastião. E é, São Sebastião? Eu sei que a galera aqui parece que é tudo em São Sebastião. Eita, pai, essa fileira aqui tá lá embaixo, parece que é tudinho, viu? Olha, quer deixar o nome pra contato ou só na feira? Só na feira mesmo, pessoal. Olha aí, ó. Nossa amiga aí, é topado. Valeu, homi. Que obrigado, boi, velha. Tamo junto. Beleza? E aí, ó. Olha aí, ó. Primeira de luxo. O gado de nossa amiga tá em batata. Gado de boia aí, maluco. Gado de boia aí, maluco. Gado de boia aí, ó. Olha. Eita boiada boa danada. Hoje você veio atestado, não foi, não tem batata? Olha, cada bezerra um extra. Tá pedindo a como? Acima de dois mil. E é? Quanto é só isso aqui, ó? Só ele. Ó, é dois e quinhentos. O preço aqui tá bom. É só vim pra cá pra comprar coisa boa. Cadê? Três mil e duzentos, pessoal. É só macho aí, não, né? Macho e fêmea. Aham. Olha. Coisa extra. Coisa primeira de linha, né? Valeu, amigo. Que obrigado, boas rendas. Fica com Deus. Ó os vaqueiros. E esse vaqueiro aqui, mirinho, ó. Eita, aqui é o lugar de comprar coisa boa. E aí, galera da Maraba. Vai, aí, ó. Um abraço pra galera da Maraba aí. Nossa amiga Antô em Batata é topado. Olha aqui. O cana-na-vida não se chegou agora, ó. No corrado das potências, diretamente do seu Sebastião. Olha, moleza, olha. A três mil e seiscentos. A três mil e seiscentos. Um boião. Eita. Olha. Olha aí. A três mil e seiscentos também. É, a três mil e seiscentos pelo outro. Olha, um pelo outro a três mil e seiscentos. Quanto é só o branco? Três mil e seiscentos também. É, aí, já tá feito. Só esse branco? Sim. Quatro mil. Quatro mil só o branco, pessoal. Agora é isso, então. É manso ele? É manso. Ave Maria. Esses bois só dão pra brigar. Não tá com perda aí. Ai, ai, ai. Quanto é o menor? O menor lá, branco? O menor branco? Dois e oitocentos. Dois e oitocentos, pessoal. Eita, que aqui hoje tem preço bom. Agora é bom aí. Isso aqui, gostei disso. Mochinho. Top de linha, viu, pessoal? Olha, pulou. Pulou o boi, filho? Eita, gado brabo da porra. Esses nelores, viu? Olha, aqui é uma máquina. Valeu, amigo. Te obrigado, Boas Lendas. Vamos pro quadro do nosso amigo James agora. A potência de São Sebastião. Olha. A partir de quanto aí, James? Roda o gado. Roda o gado, James. Três e quatrocentos. Três e quatrocentos, esse? Ei. Dois e quinhentos. Olha. Um de mil e oitocentos, pessoal. Olha lá. E dois e quinhentos, esse? Tá arrumado. Isso aí da cara branca, hein? Se for... Se for um que não gosta de cara branca, já era. Aí não compra, não. Primeiro é de luxo e mil e oitocentos aí, pessoal. Olha. Aqui é precioso extra. Você encontra aqui no quadro do nosso amigo de São Sebastião. Valeu, amigo James. Muito obrigado. Valeu, Potência. Valeu. Vamos chegando aqui no quadro do nosso amigo Precata do Gado. Vamos ver se ele tem preço bom aqui, olha. Aqui é o Precata do Gado. Você tem que voltar aqui, olha. Hoje não é meu nome, meu amigo. E é do seu amigo, hein? É. A dois e quinhentos aqui é a minha casa. Olha, dois mil e quinhentos. É top, viu? Top dos top. Olha. Aqui com o nosso amigo Precata do Gado. Quando ele não traz, mas os amigos traz, bota aqui, mano. Eu tô só dois, irmão, eu já vendi já. O que foi? Foi. Olha, é agora aqui quando chega já vende. É, tem que vender. O bicho é ligeiro, mano. É ligeiro. É bom que passa sorte pros amigos. Os amigos meus, foi sagadinho hoje pegar eles. Não foi, não. Foi, pega. Não, não foi. Não, não foi. Não, onde é? Pernambuco. Jupi. É, meu nome. Já tem cinquenta das carreiras que você pega. Tô doido pra gravar ele. Tem uma galera lá que é meu colega lá no grupo lá do, do, do YouTube lá. E é, aí hoje o pessoal do Cicisou, o pessoal do Crioulo foi pro Coelho. É uns quatro que vai lá gravar. É, o bicho é sagadinho famoso, Pernambuco. Ali é até.